Pé no chão mesmo, eu estava em Goiânia após perder para o Vila Nova e você disse que no Canindé seria fácil de ir nos passar. Pensamento errado, pé no chão e humildade sempre. O André Augusto Paira te cobrando que lá... Como que ele falou? Ele falou assim, e lá você falava que aqui a gente tinha passado no Canindé, mas quem não esperava? Não, não, ele deve ter entendido talvez errado. Nós perdemos um jogo, vamos relembrar um pouquinho. Perdemos um jogo contra o Vila Nova, de 1x0, um gol de escanteio, que nós colocamos duas bolas na trave, uma do Dino Gonçalves no finalzinho, outra do Queirolho, Paulinho, não sei. Nós fomos infinitamente superiores, perdemos 1x0. O que eu devo ter falado, aliás, eu sou muito tranquilo quanto a isso, não me entusiado, porque eu estou no futebol há 45 anos, então não tem essa, lá nós vamos golear, não. Eu devo ter dito que nós tínhamos condições amplas de reverter no Canindé, só que no Canindé aconteceram coisas estranhíssimas, no pré-jogo, na vétua do jogo, dois dias antes, que nós com 14 minutos estávamos perdendo de 2x0, e poderíamos estar perdendo de 4, com 22 mil pessoas no Canindé e o time dormindo. Então, talvez ele tenha entendido errado, mas é normal.